O cara é jogador solo mesmo, cara, será que é um morro? Tem que falhar uma, né? Meu cara, é forrado de... Nossa... Meu amigo... Esse cara aqui não é cheater, fi... Não sei mal o que que é... É, da onde? O pai, eu nem vi de onde que eu tomei, velho... Ai, cara aí! É... Tchau, tchau. Ué, cadê minha Thompson, velho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parabéns. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.